Quarta melhor defesa da competição, o Guarani vem demonstrando ter um sistema defensivo cada vez mais sólido. Passado em branco em oito jogos, o Bugri sofreu apenas 17 gols nas 22 rodadas, o que dá uma média bem abaixo de um gol por partida. E é claro que esse bom momento também passa pela boa fase de Pegorari, atual goleiro titular do Guarani. O Tony acaba se desligando do Guarani, né? E aí eu assumi a meta do time e consegui fazer boas atuações, né? E ajudando o time a dar essa alavancada. Contratado após o campeonato estadual, Pegorari chegou inicialmente para ser opção no banco de reservas, Até que na terceira rodada da Série B, Tony, até então titular da meta Alviverde, precisou ser substituído, dando oportunidade para a reestreia de Pegorari. Titular na quarta e na quinta rodada, o atual camisa 1 só foi ganhar a posição definitivamente contra o Novo Horizontino pela décima primeira rodada. E após se lesionar contra o Criciúma, Pegorari ficou mais três partidas sem atuar. E nesse meio tempo, acabou dando chances para o jovem Alvaro e também para o recém-contratado Douglas Borges. Eu acredito que o Guarani está muito bem servido da posição, tanto eu quanto o Douglas, os mais experientes aí do elenco, e tanto os meninos da base, o Alvaro e o Arthur, que também vêm treinando num nível muito forte, e justo o que vem fazendo o Alvaro até pelo sub-20, e quando teve a oportunidade um profissional. Então, é continuar da maneira que está para a gente, jogo a jogo, alcançar nosso objetivo. Essa não é a primeira passagem do goleiro pelo brinco. Entre 2014 e 2016, Pegorari defendeu as cores alviverdes, mas o adeus não foi da maneira esperada. Em 2017, a justiça condenou o Guarani a pagar 700 mil reais ao goleiro pela quebra de contrato realizada após a Série A2 do Paulistão. Naquela época, clube e jogador rescindiram um vínculo que ia até novembro, mas sem nenhum acordo financeiro. Eu tinha ainda um bom tempo de contrato aqui no Guarani, e acabou que as coisas acabaram pesando para o meu lado, né? E falou para ela, procura seus direitos, pode sair daqui que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, eu peguei e saí daqui e tive que me acertar, porque foi uma coisa que fechou bastante portas para mim. Profissionalmente, foi muito ruim, tive que dar bastante passo para trás, num clube da grandeza que eu estava, da história que tem, eu tive que dar uma boa remada aí para voltar para o cenário. Página virada, e agora o que importa ao Camisa 1 é manter as boas atuações dentro de campo e ajudar a equipe a entrar de vez no G4 da Série B. Na última semana, Pegorari teve seu vínculo renovado com o Guarani até o final de 2024. Um dos desejos também foi, partiu muito de mim, quando essa proposta veio, de já aceitar de antemão, sem... Precisa assinar? Falei, não, não precisa nem assinar, minha palavra está dada. E eu vou ficar, repito, sou de americana, tenho dois filhos pequenos, tenho o Henrico de 6 anos e a Maria Sofia de 4 anos, né? Eu tenho minha mãe que é sozinha, né? Que meu pai é falecido. E aí, isso preza muito para mim, ficar perto de casa. É uma coisa que eu me sinto muito bem. Ao contrário de Pegorari, alguns jogadores são dúvidas para a próxima partida do Bugri na Série B, Bruninho e Mike, que saíram lesionados na última rodada, não participaram dos treinamentos com os demais atletas e podem dessalcar a equipe contra o Juventude. Já Diogo Matheus, que também precisou ser substituído, treinou normalmente nesta quarta-feira. E não é problema para Humberto Louser. Brigando por uma vaga no G4, o Guarani e o Juventude entram em campo no domingo, às 3h45 da tarde, no Brinco de Ouro. Pegorari bem articulado, né? Fala fácil, muito boa a entrevista do... O goleiro da palavra fácil. É o goleiro da palavra fácil. Você sabe que eu conheço outro, né? Conhece, né? O goleiro da palavra fácil. Conheço outro. É, tem um outro aí também. E qual é o conceito do Pegorari? Jogador, não palestrante. Conceito do Pegorari? É. Bom mais. Não existe bom mais. Bom. Existe ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Bom. Existem outras terminologias que, apesar de você não concordar, a gente acabou inventando. Tem o bom barra regular. Vocês inventaram. Tem o regular barra ruim. Mas não existe. Não existe. É você que inventou isso. Mas o Edu Pinheiro que comanda o apito final. Ô, incomparável. Aliás, se você quiser ganhar uma ferramenta ao risco, ouça o apito final depois dos jogos. Tem o apito final com o Edu Pinheiro. E lá ele coloca esses conceitos para os comentaristas. Certo. Então, qualquer nomenclatura fora do padrão do programa... Desconsiderem. É invenção e desconsiderem. Não, mas eu falo pro velho do Rio assim, achei regular barra bom. Não, mas é regular ou é bom? É regular barra bom, quem tá dando o conceito sou eu. Você me perguntou. E é regular barra bom e segue o andar. Pronto. E segue aí o andor. É igual o cara tem um carro com seis marchas. Mas eu quero engatar a sétima marcha. Tá bom, engata então. Não, a sétima dá. Engata e inventa a sétima marcha no seu carro. Sétima dá. Sétima dá, porque você põe no ponto morto é a sétima. Duro. Não, cara, que loucura. Duro é uma coisa absurda. É o fim da picada. O cara quer complicar o negócio, entendeu? Pô, pra que facilitar? Entendeu? Então complica. Se tem seis e a ré é a sétima e o ponto morto é a oitava. Agora, tem um amigo nosso no Parque Imperador ali perto do Carrefour, ele quer colocar quatro e meio. A quarta mais zero. É a nota que vocês estão dando aí, o conceito. Não, então tá bom, vai. Vou te deixar feliz. Você já não pode mais passar nervoso. Tem recomendação médica. Jamais. Daqui a pouco você já fica até estrebujando aí. Total, tô calminha. É, tá calma? Nenhum problema. Você tá calma? Do jeito que vem eu toco. Conceito do Pegurari. Pegurari, de americana. Linda cidade, tá nos vendo lá. Muita audiência americana. Três minutos depois. Dois. Conceito do Pegurari, bom! Bom! Conceito do Pegurari, bom, Batista. Tá bom pra você agora, sim? Vamos falar do Guarani. O Bugri tem problemas aí pra montagem do time, né? O Loser tá com... Além de ter o desfalque do João Vítor, terceiro cartão, mas três jogadores estão com o CK. O Dereck também é desfalque. É, o Dereck já vinha desfalcando. Isso. Tá sendo com relação ao último jogo. Ah, o último jogo, sim. Então, são três jogadores com o CK, aquele exame que mede possibilidade de contusão. Normalmente, o departamento de fisiologia avisa o treinador. Ó, esses jogadores aqui estão com nível de CK alto, sujeito a lesões. Mike, o lateral esquerdo. Certo. Bruninho. Mais dois treinos? Hoje é quinta. Então, tem mais dois treinos até o jogo de domingo. Atenção pro horário, hein? Três e quarenta e cinco da tarde. O jogo era às dezoito e baixou pra três e quarenta e cinco da tarde. Isso aí. Vamos lá, então, debater aqui. Caso esses três não tenham condições, como é que vai se virar aí o Loser? Quem que é o treinador do Juventude? O treinador do Juventude é Carpini, que não estará no banco porque foi expulso na última partida. Foi expulso. Eu vou lá embarcar numa daquilo que o CK falou. Mas você é nosso convidado pra ouvir todos os dias com o CK apresentando. Muito obrigado. O nosso área das duas e meia, meio-dia, na área de Bandeira. A gentileza sua. Em AM, FM, aplicativo, YouTube, sinal de fumaça. Do jeito que você acionar, você ouve. E com a Alexa também. E com a sua participação, né? E na Alexa. 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 Eu participo de vez em quando, mas quando participo, o Tigrão entra, o Ibope aumenta. Não, a audiência triplica. 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 Nós temos um reloginho no estúdio aqui da rádio. Não, é automático. E quando a gente começa a falar, o reloginho mede. Mede. Então, quando eu começo a falar, o reloginho quase bate no teto. Só não bate porque tem uma caixa. Com imagens, a hora que ele entra no estúdio, já sai o relógio. É a bússola. É, total. É uma espécie assim de, em média... A bússola de audiência. Quando eu entro com imagem aqui na TV, por exemplo, a média de desmaios femininos na cidade, 600. Só em Campinas. Fora a região. Fenômeno. Fenômeno. Fora a região. Batista, Carpini é o treinador. Vou embacar nessa do CH. Por isso que eu convidei todo mundo a acompanhar todo dia às 11h30 na Rádio Bandeira. 11h30 é meio-dia. É curtinho, mas é bonitinho. É o seguinte. Ó. Dá uma olhada. Carpini tem todos os informantes. Carpini mora em Sousas. Onde nasceu sua mãezinha. Sua mãezinha. É isso. Carpini tem... Sabe tudo de Guarani. Eu acho que esse negócio do CK aí, do Mike, do Matheus Barbosa e do Bruninho, é real. Mas eles vão jogar. Porque o Guarani não jogou quarta-feira, nem quinta hoje, pra jogar domingo. O Guarani jogou sábado passado. Acusou lá no exame. Ó. Tá com um pouquinho de estresse aí. Tá com risco. Dá uma poupada nos caras. Vão os três pro jogo. Tá? Eu penso assim. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Agora, substituto de desfalque certo. Mike, já tá jogando o Bruno Mendes, sem problema. E o Bruninho. Aí tem... Substituto do Dereck, Bruno Mendes. Do Dereck, eu falei quem? Mike. Não. Dereck. É que são nomes curtos. O centroavante Dereck aí tá com uma lesão de grau dois. Tá se recuperando, né? Ele tá se recuperando. Então, cadê... Como é que faz aí pra pegar o carro aí? O carro já... Pegou. Tá difícil hoje, hein? Dereck entra Bruno Mendes. Dereck entra Bruno Mendes. Beleza, já tá jogando. E no lugar do Bruninho? Ontem eu fiz uma aposta aqui com o Gleger. Fiz uma aposta, barriozinho. Ele acha que joga... Como é que é o nome do centroavante lá, Batista? Dereck. Não, não. Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva. O Gleger... Desculpa, Lucas. O Lucas é esforçado, tal. Entra quase todo jogo. O Gleger acha que entra o Lucas Silva. Caso... Caso o Bruninho não jogue. Caso o Bruninho não jogue. Eu acho... Que ele deve colocar o Isaac. Viu? Vou dividir esse barril aí comigo, hein? Simples assim. Que eu tô junto contigo. Beleza, tá dividido. Você não vai aguentar tomar sozinho. Você é meu convidado. Boa. Então, ó... Tranquilo. Bruninho não jogando, mas eu acho que joga. Agora, se ele não jogar, muda taticamente. Eu colocaria o Isaac, mantém o Bruno José, mantém, claro, o Bruno Mendes e o Isaac na ponta esquerda. Simples assim. Sem nenhum tipo de problema. E qual que é o outro, diz Falck, certo? Um é o Bruninho. Outro é o Mike, lateral esquerdo. O Mike? Não, o Mike tá no CK. Tô falando certo. Não, certo só tem o João Vítor, que tomou o terceiro cartão. O João Vítor, certo, certo. E o Dereck. O João Vítor. O Dereck já vem de soltão. Então, joga o Bruninho, joga o Bruno José e joga o Bruno Mendes. Isso aí já tá definido. Tá fechado. Pronto. Agora, se não jogar o Bruninho, pra mim, eu mudo um pouquinho o esquema. Aquela meia água com o Isaac fazendo o lado esquerdo e voltando um pouquinho, até pra fazer a bola chegar com um pouco mais de qualidade, que é a função que vem sendo executada pelo Bruninho. Mas eu acho que ele vai jogar. É que tão dando uma confundida na cuca do Carpini aí. O que pode... Com três CKs aí, mas vão jogar. Vai jogar todo mundo. O que pode acontecer é aparecer o Regis e o Bruninho fazer o lado esquerdo. Pode. Mas eu acho que vai jogar o Isaac. Pode acontecer. Então, o restante... Eu acho que é despiste também. Eu acho que é milonga. Eu também. Eu acho que é malandragem no bom sentido do Humberto. Não vai entregar o ouro. Apesar que ele não faz muita frescura, não. Ele solta treino, abre treino, fala de escalação sem problema nenhum. Só que o Carpini mora aqui do lado. Ela é vizinha do Tigrão ali. Não mudou. Ah, mudou. Tá em Sousas. Tá em Sousas. Uma mora em Campinas. Campinas. Então, tem que ficar esperto. Isso faz parte do jogo. Mas foi ele que falou na última coletiva que o time estava muito cansado, que o Mike estava com a perna travada, que o Bruninho não sei o quê. Então, como diria o profeta da minha... E o Barbosa também. Não é? O Barbosa também. Da minha, Jundiaí, que fica no cume, o nosso oráculo da Serra do Japi. Vamos aguardar.